Mas ele falou que eu achei que tava no Barcelona, mas não é, cara. Você viu, né? Eu tô no Corinthians, cara. Ele falou que com a roupa que você vem treinar, ele vai em casa mesmo. É, mas aí pode ser. Como que você vem de terno aqui no CT? Blazer. Blazer, vente, gravata. Eu vou num caçamento desse jeito. Nem num caçamento eu vou desse jeito, imagina. Ele já é exagera. Vai lá o que era no Barça aqui. Pelo contrário, no Barça eu não ia assim. Por que eu vim assim? Tá vendo? Mas ele não, ele falou primeiro antes de me perguntar. Mas é... Você tem que se mexer de acordo com a sua instituição, né? Se ele é grande, você tem que se mexer grande.